Gente, eu não consigo dormir pensando que nesse exato momento tem uma mulher morrendo. Um marido matando a mulher, um ex-namorado matando a mulher. E assim, acabando com os sonhos de uma pessoa. Sabe, não deixe isso acontecer com você. Tem algumas formas, né, da gente se proteger. Você, mulher, se proteger contra isso, né, nós mulheres, proteger. Você deixando, você contando a sua história pra alguma vizinha, pra algum parente, sabe, não precisa ter vergonha. Aquela história caiu o molho de verdade no rosto. Ou eu bati o joelho na geladeira, ou sei lá, o meu braço. Gente, por favor, denuncie, você não nasceu pra apanhar. Pensa, uma pessoa que você escolheu pra viver a sua vida. Um homem que foi sortudo em ter uma mulher como você. Né, a gente faz escolhas, sim. Talvez a gente tenha feito escolhas erradas, ou confiado em pessoas erradas. Mas, pensa bem, você escolhe uma pessoa pra viver o resto da vida com você. E, de repente, essa pessoa começa a te chamar de vagabunda. De outros nomes que não dá pra eu falar aqui no vídeo, né. E, assim, se isso vem, vem, ó. O tipo de violência é física, é psicológica. Sabe? É verbal mesmo. Assim, não tem cabimento. Então, eu vim aqui gravar esse vídeo pra falar pra você sobre a lei Maria da Penha. Eu sei que todo mundo tá cansado de ouvir sobre a lei Maria da Penha, que acha que não funciona, mas funciona sim. Funciona sim. Se você tiver medida protetiva, o cara for atrás de você, ou sei lá quem seja, porque não é só marital, né. Se, vamos supor, você tem um sobrinho que bate em você. Um sobrinho, um irmão que bate em você. Sabe? Uma coisa assim, sem cabimento. Que não seja cabível. Nem, acho que nenhum tipo de agressão é cabível. Mas, denuncia. Não, sabe? Não passa pano em cima, porque você pode estar morta mais tarde. Você tem que entender isso. Olha, no Brasil, a cada sete segundos, morre uma mulher. Sete segundos. Pensa. No começo, até o meio de 2020, tinha morrido mais de 300 mulheres. Sabe? Então, essa lei, ela foi criada pela dona Maria da Penha, uma farmacêutica, que ela queria condenar o marido dela, que ela tava, um dia ela tava dormindo e ele simplesmente resolveu dar um tiro nela. assim, do nada. Sabe? É claro que já vinham coisas acontecendo. Sim. Mas pensa, gente. O que você fez? O que você é? Cadê a sua essência? Onde está a sua essência? Você não é o que essa pessoa fala que você é. Você não é essa mulher que lhe fala que você é. Você existe. Você tem seu valor. Você tem seus princípios. Grita. Fala pra alguém o que você está vivendo. Sabe? Você não é obrigada. Ninguém é obrigada. A gente faz escolhas erradas. Sim. Mas ninguém é obrigada a viver desse jeito. Se for por falta de dinheiro, tem várias maneiras de você ganhar o seu dinheiro. Se sustentar. E assim, nós somos mulheres empoderadas. Mulheres pra frente. Você... Eu tenho certeza que você não vai deixar... Se você tiver filho pequeno, as pessoas próximas a você vão te ajudar. Eu falo isso porque eu tenho experiência própria. Sabe? Faz 15 anos, gente. Aliás, perdão. Eu fiquei 15 anos casada com uma pessoa assim. Sabe? Eu criei quatro filhas sozinha. Sendo manicure. Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu sou manicure ainda. Porque isso vem de mim. Isso vem da minha carreira. Lá atrás. Do que eu precisei fazer pra cuidar das minhas filhas. Então, olha pra você. Você não é isso que ele falou. Você não é isso que as pessoas olham. O seu casamento não é isso. O casamento não é isso, gente. Casamento é pra somar. É um somando com o outro. Sabe? Até por dificuldade financeira. Por coisas... Pequenas. Coisas mesquinhas. Sabe? Você não merece. Você não é essa mulher. Você é a mulher que você deseja ser. Essa mulher guerreira. Leoa. Sabe? Que tá aí dentro de você. Se cuida. Fica bonita. E denuncia esse cafajeste. Sim. Você pode ter certeza. Tem uma delegacia da mulher na sua cidade. Onde for. Tem uma delegacia da mulher. Denuncia. Faz o boletim de corrença. Representa. Muito importante representar. Peça medida protetiva. Ele vai vir atrás de você? Vai. Porque eles não desistem. Mas a primeira vez que ele for preso. Ele vai desistir. Tá bom? É... Assim... Ele pode ser pego no ato. Ele pode ser preso em flagrante. Sabe? Tem muita coisa. Tem várias coisas que a gente pode fazer pra se defender. Tem essas casas que guardam mulheres. Então você não tá sozinha. Faz sim uma denúncia anônima. Denuncia. É 180. É... Deixa as suas coisas assim. Quando acontecer algo. Não sei. Por causa de bebida. Às vezes isso acontece por conta de bebida. Por conta de uma discussão besta. Da índole mesmo da pessoa. De usar... Da pessoa... Do... Da pessoa ser usuário de droga. Mas o que você tem a ver com isso? Você escolheu isso pra sua vida? Escolheu. Foi um erro do passado? Foi. Mas você ainda pode arrumar essa história. Sabe? Você ainda pode sair viva disso. Que nem eu. Eu vou... No próximo vídeo. Eu vou colocar... O link do meu livro. Eu escrevi um livro. Na verdade não é um livro. É um e-book. Eu vou liberar ele. Contando a minha história pra você. O que eu fiz. Pra me poder me livrar disso. Pra me poder me livrar de um casamento. Obsessivo. Eu não gostava dele. Ele era muito maldoso. Muito ciumento. Ele me traia muito. Eu tenho mágoa dessa pessoa? Não tenho. Sinto algo dessa pessoa? Não sinto. Tenho notícias? Eu tenho quatro filhas com ele, gente. Então assim... Não é questão de ter notícias ou não. Mas eu já esbarrei algumas vezes. Depois de onze anos... Eu esbarrei algumas vezes. Temos quatro filhas em comum. Eu não afastei das minhas filhas. Não tenho... Intenção de fazer isso nunca. Tenho mágoa nenhuma. Perdoar? Perdoei. Mas é uma pessoa que eu não quero perto de mim. Entendeu? Você não precisa se expor. Sabe? Você não precisa se expor. Você contando pra uma ou duas pessoas. E assim... Você decide sua vida. Escolha a sua. Sabe? Há um amor tão grande. Tão grande. Tão grande por você. Que é o de Jesus. Que é o de Deus na sua vida. E se você for refém da fé... Eu fui refém da minha fé por muito tempo. Sabe? Eu era de uma igreja. Doutrinada. Bonitinha. O meu pastor falava... Não. Porque você não pode se separar. Porque é isso. Porque aquilo... Mas Deus... Ele não quer ver você infeliz. Não é pecado você se separar por causa de violência doméstica. Isso é um absurdo. Ah, não. Mas o seu pastor não está na sua pele. Enquanto alguém não chegou, não abriu o meu olho e não falou assim... Oh, menina. Ou você larga desse cara. Você tem quatro filhas pequenas. Minhas filhas eram pequenas. A minha filha menor tinha três anos. A minha filha mais velha, que hoje tem 23 anos. Ela tinha 11 anos de idade. São quatro meninas. Então precisou de alguém de dentro da igreja chegar pra mim e falar assim... Oh, Andréia. Ou você separa desse cara. Ou você vai morrer. Quem vai cuidar das suas filhas? Imagina suas filhas sem mãe. Quem vai cuidar do seu filho? Você tem filho pequeno? Imagina o seu filho sem mãe. Você pode sim. Acha essa força que está dentro de você. Porque tem uma força dentro de você. Tem uma força que vem do alto, que ele fica dentro da gente. Se você não tiver fé pra agir, você tem que agir. Haja. Haja. Saia sim. Largue dele sim. Você não foi feita pra ele. Isso não é certo. Isso não é de Deus. Imagina o amor. Não é isso. Ah, porque eu gosto dele. Você gosta dele. Mas se você gosta dele, você tem que decidir. Ou você gosta dele, ou você gosta de você e do seu filho. Você vai ter que decidir. Entendeu? Então essa é a mensagem que eu tenho que deixar pra vocês aqui. A lei Maria da Penha, ela foi feita no dia 7 de agosto de 2006. É a lei número 11.340. Como eu já disse aqui, a dona Maria da Penha era uma farmacêutica que ela lutava pra condenar o agressor dela. Pra ele ser condenado. Que é o marido dela, que foi o marido dela no passado. Pra prender. Então, gente. Agora pensa. Se por acaso tudo acaba, puff. Imagina quantas pessoas você já viu. Imagina o noticiário. Imagina notícias. Procure aí agora na internet pra você ver. Quantas mulheres já morreram do começo do ano até aqui. Hoje a gente tá no dia 17 de março. 18 agora, né? Que já passou da meia noite. Procure desde janeiro. Do começo de janeiro até aqui. Dois meses, três meses. Pra ver quantas mulheres já morreu. Feminicídio. Procure. Você quer tá na estatística do feminicídio? Ou você quer tá na estatística da pessoa que superou isso? E largou desse canalha? Porque um homem que bate mulher é canalha. E a violência doméstica não é só de homem maritalmente. Sabe? Pode ser maritalmente. É... Do grupo GLS também. Se você é gay, lésbica, não importa a sua opção sexual. Se você sofre violência doméstica, você também é coberto pela lei Maria da Penha. Procure seus direitos. Faça um boletim de ocorrência. Represente. Bota esse canalha na cadeia. De verdade. Na hora de audiência, ele pode sair de lá preso. A decisão é sua. Tá bom? Gente, eu vim aqui, eu já falei. Siga. Curta. Compartilhe esse vídeo. Você vai tá ajudando muitas mulheres. Muitas pessoas. Não importa onde você esteja. Eu sinto no meu coração que eu fiz esse vídeo agora. Pra milhares e milhares de mulheres. Eu tenho certeza que muitas irão acordar agora. Então, por favor, curta, compartilhe. Dê like. E vai viver sua vida. De verdade. Você não nasceu pra apanhar de ninguém. Você é linda. Olha a mulher. Se olha no espelho. Olha a mulher linda que você é. Você é uma princesa. Você tem um poder que você nem imagina. Você é mulher. Você é forte. Olha pra você. Você não nasceu pra viver assim. A sua nova história é muito melhor. É muito mais linda. A sua nova história são realizações dos seus sonhos. A sua nova história são os seus objetivos concluídos. Pensa nisso. Tá bom? Ó. Beijo pra vocês. Da Andréa Silva.